Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Luan Cândido Ele mandou a bola para frente Chegou por baixo para tentar roubar a bola Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Matheus Ferraz Tentou o passe Chutou Defendeu bem o goleiro Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol O zagueiro chegou para afastar o perigo E o juiz apitou em falta marcada Colocou a bola na frente Procurou alguém ali na frente Marlon Marlon Vai mandar a bola direto para o ataque Lançamento por entre a defesa Ele chega para fazer o corte Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance A intenção foi ótima, mas na prática Olha o lançamento E falta nele Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão A culpa, na verdade, foi de todo o time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Ele avança em direção à área Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Jogou na frente Para ver o que dá Fez o lançamento para frente Meteu ali pela direita Jogou a bola lá para frente Luan Cândido Lançou para o companheiro Passou muito bem pelo alto Lucas Silva E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Mauro O que você achou neste primeiro tempo? A gente tem que reconhecer que segurar o empate jogando com a menos é um baita de um feito Só com muita organização dentro de campo para conseguir isso Eu estou realmente curioso, Milton, para ver o que eles vão fazer depois do intervalo Vem a batida Quase Se vai para o gol, entra Vai ter gente nova entrando em campo Ele chegou de carrinho O juizão olhou e falou Segue o jogo Arrancou pela direita Jogou pela direita Jogou pela direita Jogou pela direita Lançou para frente Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço Ih, errou Meteu a bola para frente A defesa fez o que precisava Estava bem colocada Desmanchou o ataque adversário Raul A metida de bola E a bola chegou nele Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Bola enfiada pelo meio da defesa Recebeu o passe Lá vem o time Lá vem a bola Bola enfiada entre a marcação Vai tentar a batida Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né, Milton? Arremesso lateral O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Até agora não surgiu o efeito desejado a primeira troca Quem sabe Manda um chute Vem o passe Vem o passe O passe O que é isso, rapaz? Passe muito ruim Ah, Milton Gavinho, mas pegou a bola E ela segue o jogo E ela segue o jogo E ela segue o jogo Essa aí foi falta Ele vai deixando o campo depois da expulsão Agora o que é o jogo? Agora eu tenho o Eduardo Sacha Eduardo Sacha Uma bela chance Se ela entrasse A história seria outra As equipes lutaram até o final Mas o jogo termina sem gols Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje O time não se abalou com a desvantagem numérica e conseguiu arrancar um empate Como é legal ver um time com um verdadeiro espírito de equipe Todos por um, um por todos e até quando está faltando gente Eles se desdobraram, se multiplicaram em campo e conseguiram um belíssimo pontinho Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Muito obrigado Mauro Sempre um prazer Milton, até a próxima amigos e eu vou até o banheiro, já volto Obrigado Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, o mar e a Zé de Paralá, agradecemos a toda a nossa Obrigado 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 Obrigado